Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Torques quem fala, sou professor de Direito Processual Civil aqui do Estratégia Concursos e nós vamos analisar a última prova aplicada para o concurso do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo para o cargo de escrevente judiciário. É uma prova que foi aplicada ao final do mês de janeiro de 2017, portanto, já está de acordo com o novo código e ela revela em grande medida o posicionamento da banca, como que são as questões de tribunais, portanto, são três questõezinhas apenas, mas questões bem interessantes aí do direito processual. Dito isso, vem cá comigo, vamos analisar a primeira questão que foi aplicada neste concurso. Vejam só, pessoal, uma questão simples, mas que exige de nós aqui a compreensão, inclusive, do entendimento do STJ a respeito de alguns assuntos relevantes. Vejam só, assinale a alternativa correta no que diz respeito à mudança de lei que rege prazos e formas recursais no curso de uma ação. Vejam, pessoal, nós estamos falando aqui da aplicabilidade do novo código, nós estamos falando aqui da mudança de lei em relação a questões atinentes a recursos. Para compreender essa questão e para que você possa responder essa questão, você deve conhecer o artigo 14 do novo Código de Processo Civil. Eu trouxe o dispositivo aqui e eu vou ler ele pra vocês, prestem atenção. A norma processual, ela não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Então, agora vem cá comigo, que eu vou chamar uma tela em branco aqui, pra que nós possamos analisar bem essa temática aqui atinente, essa temática aqui referente à aplicabilidade das normas processuais. das normas processuais. E aqui você tem que ficar atento que você conhecer esse artigo 14 que eu referi aqui, ele não será suficiente pra resolver a questão. Você tem que conhecer também o entendimento do... Você vai ter que conhecer também o entendimento do STJ. Vejam só. O que que diz esse dispositivo? Ele diz o seguinte, que essa aplicabilidade, ela é imediata. Certo? É uma aplicabilidade imediata. A partir daí, se você for analisar o novo Código de Processo Civil, você sabe o seguinte, que a vigência do NCPC ele se deu efetivamente a partir... Vamos colocar essa palavra, que essa palavra é importante. A partir, né? de 18 de março de 2016. Nessa data aqui, pessoal, que é o marco temporal da vigência do novo Código, o que que nós temos? Os processos que se iniciaram a partir dessa data seguem integralmente o novo Código de Processo Civil. Tranquilo. Os processos que findaram até essa data seguiram o CPC de 73. A dúvida que fica é o seguinte, como que nós vamos aplicar? Quais regras aplicar? Aos processos que eles começaram sob a vigência do CPC de 73 e eles vão findar sobre a vigência do CPC do novo Código de Processo Civil. Em relação a esses processos, o entendimento que nós temos é o seguinte, a partir do momento que passa a vigir o novo Código, nós vamos o quê? Aplicar as regras do NCPC. Isso mesmo. Portanto, assim, nós temos um trâmite com a regrativa do CPC de 73 até o dia 18, até o marco aqui do dia 18, ou seja, até o final do dia 17. No dia 18, nós temos a aplicação do NCPC. Certo? E aí eu pergunto para vocês, como que fica a questão, por exemplo, do prazo recursal? Que é isso que foi explorado aqui nessa questão que eu trouxe aqui, que nós estamos analisando da VUNESP. Como que fica a questão do prazo recursal? Vejam só, nós temos, por exemplo, uma sentença proferida próximo ali do dia 18, quando ingressa, quando entra em vigor o novo Código, próximo do novo Código, tivemos uma sentença e esse prazo recursal, por exemplo, vai acabar, a sentença foi dada ali no dia 16 e o prazo recursal vai acabar após o dia 18. Ou seja, a sentença foi publicada sob a égite do CPC de 73, mas o final do prazo já vai se dar ali em relação ao CPC de 2015. Eu vou aplicar o prazo anterior, eu vou aplicar os pressupostos do CPC de 73 porque a sentença fora dada, porque a sentença fora dada sob a égite do CPC de 73 ou eu já vou adotar como o final do prazo do recurso se dá após, eu vou adotar as regras, o prazo, os pressupostos processuais já do novo Código de Processo Civil. E isso, pessoal, foi analisado pelo STJ, isso foi analisado pelo STJ em duas súmulas, né? Nós tivemos a súmula, na verdade, não são denominados de súmula, são denominados de enunciados enunciados administrativos. Enunciados administrativos. E são dois os enunciados administrativos que foram lançados pelo STJ para discutir a questão do prazo e dos pressupostos recursosais. Você depois vai dar uma olhadinha e na descrição desse vídeo você vai encontrar o link dessas informações. Nós temos o enunciado administrativo número 2 e número 3. Os dois, na realidade, tratam da mesma temática. Mas o que dizem? O que dizem esses enunciados? Eles vão nos dizer, basicamente, o seguinte, que em relação, né, em relação aos recursos interpostos, em relação aos recursos interpostos, nós vamos considerar, nós vamos considerar para fins de aferir prazo, pressupostos, enfim, os pressupostos processuais como um todo, nós levaremos, nós levaremos em consideração a data, vejam só, e aqui atenção, a data da publicação publicação da sentença. Desse modo, pessoal, se essa sentença, se essa sentença foi publicada até, até o dia 17 do 3, nós vamos aplicar os pressupostos recursosais, inclusive o prazo, do CPC de 73. se essa sentença se deu a partir de, a partir de 18 do 3, nós vamos aplicar o novo Código de Processo Civil. Certo? Portanto, pessoal, não interessa aqui quando vai acabar o prazo, não interessa aqui, a parte não tem direito a permanecer sobre a regrativa anterior, você vai olhar para a data da publicação da sentença. Essa é a data que será o seu parâmetro para você definir se os pressupostos, se os prazos, enfim, tudo que disser respeito ao recurso que a parte pretende recorrer, ela vai ter que olhar para a data da sentença, para o dia que foi publicada a sentença. Se essa sentença foi publicada até dia 17, aplica o CPC de 73. Após o dia 17, ou melhor, a partir do dia 18, nós aplicamos o novo Código de Processo Civil. Então, vem comigo, feito isso, nós temos condições de analisar cada uma das alternativas aqui. Vejam só, a lei que lê regular o recurso é aquela do momento da publicação da sentença ou melhor, da decisão recorrível. Certo ou errado? Pessoal, é isso mesmo, foi isso que nós acabamos de ver. o momento da publicação da sentença é que irá definir, é que irá regular o recurso a ser interposto pela parte. Para a gente ter certeza de que nós acertamos a questão, vejamos as demais alternativas. Os prazos processuais serão contados de acordo com a lei que regulava o recurso ao tempo da propositura da ação. Não, você acabou de ver comigo que é a data da publicação da sentença. C. Se o recurso for suprimido por lei nova, valerá o direito adquirido. Pessoal, não há direito adquirido aqui em relação à matéria processual. Nós vamos aplicar sempre, você tem que lembrar, do artigo 14 do NCPC que prevê a aplicação imediata da nova lei processual. Os prazos serão contados pela lei vigente ao tempo da propositura da ação. Novamente, nós vimos que não é a propositura da ação. E também não há distinção em relação a prazo e em relação à forma. Sempre leva em consideração a data da publicação da sentença. E por fim, se a lei nova diminuir o prazo recursal, ainda não em curso, valerá a contagem da lei anteriormente vigente. Não tem nada prevendo, nada disciplinado nesse sentido em relação aqui ao prazo recursal. Portanto, nessa primeira questão aplicada lá no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo para o cargo de escrevente judiciário, você precisava para responder a essa questão, além de conhecer o artigo 14 do novo Código do Processo Civil, era importante que você conhecesse também esses enunciados administrativos do STJ, no caso, o número 2, e o número 3, que vão disciplinar essa regência de recurso quando essa sentença é publicada ali perto do dia 18, perto do dia 17 e você saber qual é o pressuposto, quais são as regras processuais que você vai observar. Lembre, para não errar, você olha para a data da publicação da sentença. Publicou no CPC de 73, aplica o CPC de 73. Publicou no CPC de 2015, aplicamos o CPC de 2015, certo? Essa é a nossa primeira questão, vem cá comigo na tela, nós temos ainda mais uma outra questão a ser analisada. E essa, pessoal, ela envolve o tema gratuidade dos atos processuais. Gratuidade dos atos processuais que está disciplinado lá no artigo 98 do NCPC e é também uma novidade. Vejam, as bancas estão cobrando agora nessas primeiras questões muitos aspectos novos em relação ao CPC antigo. O artigo 98 é sim uma novidade. Se você estudava processo civil há já um tempo, você vai lembrar que nós temos lá, a lei, ela ainda permanece vigente, a lei 10.050 de 1950. Eu não sei se o ano é esse mesmo, mas eu acredito que seja. mas é a lei 10.050, depois eu vou dar uma olhadinha se você quiser. Mas essa lei, o que ela disciplinava? Ela tratava a respeito da gratuidade, do benefício da gratuidade de justiça. Esse benefício, pessoal, nada mais é o seguinte, de que você propiciar a pessoa que não tiver condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou da subsistência da sua família, ela pode requerer a dispensa do adiantamento das custas processuais. basicamente é isso. Aí, se ela for condenada, ela vai ser devedora, mas essas custas somente serão cobradas no prazo prescricional de 5 anos, caso ela, porventura, venha a ter condições. Se ela não tiver condições, ela não pagará essas despesas. E a grande novidade que nós temos aqui no artigo 98 do novo código em relação a essa temática, é a previsão de que a gratuidade ela é prevista tanto para as pessoas naturais, para a pessoa física, basta que ela faça um requerimento, gera uma presunção de que ela tem direito a esse benefício. Se a parte contrária não concordar, ela vai apresentar em preliminar de contestação e dizer assim, ó, você não tem direito e vai apresentar os seus argumentos e o juiz vai decidir esse incidente no próprio curso do processo. Mas o mais importante aqui em relação a essa temática é que a gratuidade de justiça se aplica também às pessoas jurídicas. A grande questão é que em relação às pessoas jurídicas a pessoa deve provar a incapacidade financeira, certo? Mas só trazendo aqui essas informações são só algumas informações gerais, vem cá para a questão que é o nosso objetivo aqui nesta aula. Vejamos, pessoal. As multas processuais impostas ao beneficiário estão afastadas da gratuidade concedida. pessoal, isso aqui está errado. Está errado por quê? Você vai olhar posteriormente lá o artigo 98, parágrafo 4º do NCPC e esse dispositivo diz o seguinte, que ao final, vejam, a gratuidade não, ela não afasta as multas, ela abrange também as multas processuais que eventualmente possam ser aplicadas ao final do processo. Então não tem esse afastamento. Vejamos a B. Vencido o beneficiário na ação, este não será condenado nas obrigações decorrentes da sucumbência. Perdão, pelo contrário, pessoal. Está incorreto aqui. Ele será condenado e ele somente pagará se ele tiver novamente, se tiver novamente, em algum momento, ele tiver dentro do prazo de 5 anos, ele tiver capacidade financeira a capacidade financeira restabelecida, portanto, a letra B está incorreta. A assistência de advogado particular impede, cuidado, pessoal, não impede, certo? O fato de a parte ter contratado um advogado não impede que ela seja beneficiária, que ela possa se beneficiar da gratuidade de justiça, tá? Essa regra em conta previsão, lá no parágrafo 4º do artigo 99, não do artigo 98, você dá uma olhadinha posteriormente em relação a isso. Qual é a ideia aqui, pessoal? Vejam, né? A discussão seria a seguinte, poxa, o cara diz que não tem condições de pagar as custas do processo, mas contratar um advogado, ele tem. Na verdade, é o seguinte, para quem sabe, dependendo da causa, é possível que o advogado fixe um contrato com a parte de ele receber honorários apenas se a causa for exitosa, ou seja, apenas se ele ganhar a ação. E daí, ganhando a ação, ele leva uma fatia desse valor que foi arbitrado a título de honorários contratuais. Vejam, pessoal, a parte não precisaria despender financeiramente o valor para contratar o advogado, certo? Portanto, é o seguinte, se vier na tua prova a seguinte afirmação, a parte que se beneficia da gratuidade de justiça não poderá contratar advogado, poderá ser assistida apenas pela Defensoria Pública. Está errada. Ela pode se valer da Defensoria, onde houver atuação para tal, mas ela também poderá contratar o advogado e o fato dela contratar um advogado não vai impedir ela de gozar desse benefício em razão da regra expressa ali do artigo 99. Perfeito? Letra D. O direito à gratuidade de justiça se estende ao sucessor do beneficiário. Pessoal, não se estende ao sucessor do beneficiário em caso do seu falecimento. O que vai nos dizer o artigo 99, parágrafo 6º? Que esse benefício, esse benefício, portanto, está errada essa alternativa, ele é pessoal. Ele é um benefício de caráter pessoal. Ele é concedido à pessoa que está sem condições financeiras. se você estiver sem condições financeiras, você pode requerer esse benefício na ação judicial. Agora, se você falecer, nesse processo nós teremos a sucessão de partes. O espólio, os herdeiros podem vir e assumir esse processo. Se esse herdeiro que assumir o processo, ele também não tiver condições, ele pode requerer o benefício, mas se ele tiver condições, ele não terá, não haverá sucessão desse benefício para ele. ele terá que arcar sim com as custas do processo. Portanto, a alternativa E, perdão, a alternativa D está incorreta. E a E, pessoal, é a correta e o gabarito da nossa questão. O que ela diz? Vejam só, ela diz o seguinte, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais. Se você olhar lá o, se você for e dá uma olhadinha, lá no artigo 98, parágrafo, parágrafo 5º do NCPC, o que que esse artigo 98, parágrafo 5º do NCPC vai nos dizer? Olhem só, eu estou com ele em mão aqui. Ele diz assim, a gratuidade poderá ser concedida em relação a alguns ou em relação a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. O que que o juiz tem que fazer? Ele vai analisar o processo para ver qual que é o grau de hipossuficiência da parte, concedendo a ela o benefício de forma total para todos os atos, de forma parcial para apenas alguns dos atos ou apenas uma redução percentual do valor das custas. Isso vai ser analisado no caso concreto pelo magistrado. Portanto, vejam só, o gabarito dessa nossa segunda questão é a letra E. E para que nós possamos encerrar aqui as questões aplicadas no concurso da VUNESP para o cargo do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, prova de 2017, temos uma questão tratando de prazo processual. Aqui, pessoal, em relação aos prazos processuais, novamente, eu insisto com vocês. O que nós observamos? Cobrança de matéria que sofreu alteração em relação ao CPC de 73. Para quem estudou já o CPC de 73, deve ter ouvido alguma coisa no seguinte sentido, que determinadas pessoas, se estiverem em juízo, determinadas pessoas jurídicas, os órgãos públicos em regra, eles teriam prazo em dobro para recorrer ou em quadro para contestar. isso não existe mais, pessoal. Agora, o prazo processual dessas partes será sempre em dobro, certo? Por exemplo, Ministério Público, Ministério Público, Defensoria Pública, da qual falamos agora, a Fazenda Pública de uma forma geral, pensando, por exemplo, na Fazenda Pública Estadual, na Fazenda Pública da União, com as suas autarquias, com as suas fundações públicas lá, para todos eles, o prazo processual será em dobro. Então, vejam só que foi isso que nós tivemos cobrado aqui nessa questão. Quanto aos prazos processuais, é correto afirmar que, vejamos, a Defensoria Pública terá prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. E aqui está o gabarito diretamente, pessoal. Já na primeira alternativa, nós temos aqui a reprodução da regra contida lá no artigo 186 do NCPC. Esse dispositivo do NCPC diz o seguinte, que a Defensoria gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Cópia literal do dispositivo do Código. Certo? Portanto, correto e gabarito da nossa questão. Agora vem comigo analisar as demais alternativas. As fundações de direito público, pessoal, lembrem, as fundações de direito público elas se equiparam à fazenda, elas entram no conceito de fazenda pública, certo? Tal como a União, uma autarquia federal, uma fundação de direito público federal, ela se equipara à fazenda pública e, portanto, goza da prerrogativa processual do prazo em dobro. Certo? Então vem cá comigo. Vejam, as fundações de direito público terão prazo em quádruplo, não existe mais, para contestar as ações. Veja, a questão aqui tentou, cobrou a regra do CPC antigo. Essa regra do CPC antigo não é mais aplicável. A União terá prazo em quádruplo, para por aí também, errada a letra C. Os Estados terão prazo em dobro para recorrer, certo? Em simples para responder recursos, não, será também em dobro para resposta de recursos. Pessoal, para todas as suas manifestações, lembrem-se disso, isso se aplica para a Fazenda Pública, para o Ministério Público, para a Defensoria. E aqui, por fim, cuidado com uma pegadinha. Olha só, o beneficiário da justiça gratuita, aquele lá do artigo 88, terá prazo em dobro para contestar? Não, pessoal, não se estendem aos beneficiários da justiça gratuita a prerrogativa processual de prazo em dobro. Vejam só, é uma questão de lógica, né? A pessoa que goza do benefício, ela não tem condições financeiras, em razão disso, ela não vai adiantar as custas, ela não vai pagar as custas do processo. Mas ela vai contratando o seu advogado, ou se valendo da Defensoria Pública, ela vai praticar os atos regularmente. Se ela contratar a Defensoria, daí a Defensoria, não pela parte, não porque a parte goza do benefício, ela terá o prazo em dobro. Mas se ela contratar um advogado privado, esse advogado privado vai responder aqui nos prazos na forma simples, não tendo nenhuma prerrogativa. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra A. Ok, pessoal? Com isso, nós analisamos três questões, as três questões que foram aplicadas nesse concurso são questões relativamente simples, mas que você tem que ficar atento aqui a alguns pontos. O que eu notei de importante em relação a essa prova? Principalmente o enunciado administrativo lá cobrado do STJ, tá? Aquilo lá é uma matéria que não era tão esperada nessa prova, mas você tem que ficar atento a esses detalhes, especialmente agora que nós estamos numa fase de transição da sistemática anterior para o novo código, portanto, é algo passível de cobrança. Se você vai fazer uma prova da VUNESP, fique atento. Se você vai fazer uma prova de tribunal, fique atento porque essas questões são questões atualizadíssimas e são questões relevantes e que certamente serão reproduzidas em outras provas. Finalizamos por aqui, um forte abraço a todos vocês, bons estudos e até uma próxima!